Esse exato momento, 10h25 da manhã, muita chuva em São Paulo para o Tegi, obrigado meu Deus! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é 20 de fevereiro de 2023, aqui no meu município o Tanque Novo está nublado com previsão de algumas pancadas de chuva para logo mais, continuando nesse vídeo você verá mais vídeos de chuvas em várias regiões do nordeste, açude sangrando, rios botando cheia e muita chuva aí no sertão. Aqui é o Rei de Arche Fundo! Com Deus, que é assim, ó! Belo Campo Bahia, correndo, graças a Deus! 20 de fevereiro, Piranji do Norte, Mil Grande do Norte Onde, que é o que é? 10h30 de fevereiro, 2h30 de fevereiro de Tegi 15h30 de fevereiro, 1h59 de fevereiro de Tétacupé waspira saída de Tegi ternamente, mas fevereiro de Tegi ternamente, mas fevereiro de Tegiro de Tegi Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Chuva no sertão agora em algumas áreas de Fortaleza. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Um abraço aí, Jeffé Bezerra. De Fortaleza, Ceará. Um abraço aí, Ednardo, Lucas e todos do grupo, um abraço aí, ó. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Um abraço. 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 Começou a chover agora Já com um trovão Aqui em Camaragibe Pernambuco Aqui em Camaragibe Olha aí pessoal, bom dia A todos do Grupo Desbravando o Sertão Muita chuva aqui em São Paulino Essa madrugada dia 20 Madrugada dia 20, segunda-feira Amanhece o dia assim Tomado de chuva Graças a Deus viu Graças a Deus Tomado de chuva Eu estou dividindo aí com o pessoal São Paulinho, distrito de Acopiara no meu Ceará Amanhece a segunda-feira Assim Com muita chuva Graças a Deus Muita chuva nessa madrugada Nunca mais tem dado uma chuva como essa E eu estou dividindo aí com o pessoal do grupo Desbravando o Sertão Madrugada de chuva Madrugada de bênção e vitória aí Pra todos nós